Hoje é o quinto domingo do tempo da quaresma dia 26 de março a semana que antecede a semana santa que iniciamos hoje se chama semana das dores em que recordamos as dores de nossa senhora assim como também as dores do próprio cristo hoje nós neste programa quaresma em oração pedimos a Deus que nos fortaleça na luta contra a cegueira espiritual que tenhamos o reto discernimento de reconhecer os sinais de Deus na nossa vida olhar espiritual para as realidades de Deus na nossa caminhada de fé apresente agora as tuas intenções para este quinto domingo do tempo da quaresma Pelo sinal da Santa Cruz livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sede sóbrios e vigilantes o vosso adversário o diabo rodeia como um leão a rugir procurando a quem devorar resisti-lhe firmes na fé Hoje me levanto com a poderosa força e invoco a Santíssima Trindade com trinitária fé professando a unidade do Criador de toda criatura Hoje me levanto pela força de sua crucificação e sepultamento pela força de sua ressurreição e ascensão Pela força de sua crucificação e ascensão pela força de sua crucificação e ascensão pela esperança da ressurreição e do prêmio Pelas orações dos patriarcas, pelas previsões dos profetas, pela pregação dos apóstolos, pela fé dos confessores, pela inocência das virgens santas, pelos atos dos bem-aventurados Hoje me levanto Que a força de Deus me dirija Que o poder de Deus me ampare Que a sabedoria de Deus me guie Que o olhar de Deus me vigie Que o ouvido de Deus me ouça Que a palavra de Deus me faça eloquente Que a mão de Deus me guarde Que o caminho de Deus me esteja à frente Que o escudo de Deus me proteja Que o exército de Deus me defenda Das armadilhas do demônio Das tentações do vício De todos os que me desejam mal Longe e perto de mim Agindo só ou em grupo Conclamo hoje tais forças a me protegerem contra o mal Contra qualquer força cruel Que me ameace corpo e alma Contra a encantação de falsos profetas Contra as leis obscuras do paganismo Contra as leis falsas dos hereges Contra a arte da idolatria Contra feitiços de bruxas e magos Contra saberes que corrompem o corpo e a alma Hoje Cristo me guarde Contra veneno, contra fogo Contra afogamento, contra ferimento Para que eu possa receber e desfrutar a recompensa Cristo comigo Cristo a minha frente Cristo atrás de mim Cristo em mim Cristo embaixo de mim Cristo acima de mim Cristo a minha direita Cristo a minha esquerda Cristo ao me deitar Cristo ao me sentar Cristo ao me levantar Cristo no coração de todos a quem eu falar Cristo na boca de todos os que me falarem Cristo em todos os olhos que me virem Cristo em todos os ouvidos que me ouvirem Levanta-se Deus pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria São Miguel Arcanjo E todas as milícias celestes Sejam dispersos os seus inimigos Sejam dispersos os seus inimigos E fujam de sua face Todos os que o odeiam Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Nesta quaresma e todos os dias de nossa vida Livrai-nos do mal Livrai-nos do mal Porque vosso é o reino O poder e a glória para sempre Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ó Maria concebida sem pecado Rogai por nós que recorremos a vós E por todos quantos não recorrem a vós Especialmente pelos inimigos da Santa Igreja E por todos quantos são a vós recomendados Amém Finalmente, irmãos Fortalecei-vos no Senhor Pelo seu soberano poder Revesti-vos da armadura de Deus Para que possais resistir As ciladas do demônio Pois não é contra homens de carne e sangue Que temos de lutar Mas contra os principados e potestades Contra os príncipes deste mundo tenebroso Contra as forças espirituais do mal Espalhadas nos ares Tomai, portanto, a armadura de Deus Para que possais resistir Nos dias maus E manter-vos inabaláveis No cumprimento do vosso dever Ficai alerta A cintura Singidos com a verdade O corpo vestido com a couraça da justiça E os pés calçados de prontidão Para anunciar o evangelho da paz Sobretudo, embraçai o escudo da fé Com que possais apagar Todos os dardos inflamados do maligno Tomai, enfim, o capacete da salvação E a espada do Espírito Isto é, a palavra de Deus Intensificai as vossas invocações e súplicas Orai em toda circunstância Pelo Espírito No qual perseverai Em intensa vigília De súplica Por todos os cristãos Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós A nossa proteção está no nome do Senhor Que fez o céu e a terra O Senhor Jesus Cristo Esteja contigo para te proteger Esteja à tua frente Para te conduzir E atrás de ti Para te guardar Olhe por ti Te conserve E te abençoe Nesta quaresma Amém E a bênção de Deus Todo-Poderoso Pai E Filho E Espírito Santo Desça sobre vós E permaneça para sempre Amém Neste domingo da quaresma Fique na paz E na alegria Que vem de Jesus